Música Olá meu povo, bem-vindos volta ao meu canal Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinda E se você é novo aqui, olá meu nome é Asmin, seja muito bem-vindo Essa é a última parte do meu vídeo De processo de pintando com aquarela Se você não viu as outras partes Elas vão estar na descrição Eu aconselho você vê-las primeiro Mas se você estiver interessado só em pintura com Lápis de cor em cima de aquarela Você só pode assistir esse vídeo Talvez você esteja com um desenho aí que você queira pintar E tentar fazer o que eu vou fazer Então, o primeiro vídeo Nós fizemos só o sketch Só o desenho O segundo vídeo, eu ainda não editei Por isso que talvez algumas coisas estejam diferentes Do que eu vou falar agora O segundo vídeo, nós pintamos com aquarela E esse é o terceiro vídeo Onde nós vamos retocar com lápis de cor Eu amo usar lápis de cor com aquarela Porque eu ainda não sou muito boa em aquarela E eu ainda estou, sabe, aprendendo e desenvolvendo Desenvolvendo Meu Deus As minhas habilidades E lápis de cor é um ótimo jeito de deixar tudo mais interessante Porque aquarela você tem que ter muita paciência E é tudo a base de camadas Então, eu realmente, né Eu não tenho muita paciência Mas eu ainda estou tentando E lápis de cor também é bem divertido de pintar Mas às vezes você não quer, tipo, pintar tudo Anyway, em resumo Eu gosto de pintar lápis de cor com aquarela Ok, então os lápis de cor que eu estou usando hoje São da Fabia Castel Se você quiser saber E da... Vamos ver aqui E da... Cis Ah não, mentira Esse está num negócio diferente Releva E da... E da Muppet Muppet, não sei Eu tenho vídeo revisão dos meus materiais Se você quiser ver É Eu tenho esse aqui Ah Eu tenho esses lápis aqui há uns 6 anos Por isso que tem vários de tamanhos diferentes E eles estão todos sujos E esse aqui eu devo ter comprado há uns 3 anos atrás Ou talvez 2 Anyway, eles são, sabe, lápis normais Ok Então, eu vou falar o que eu gosto de... Atingir quando usando lápis de cor na aquarela Tipo, o que eu quero que o lápis de cor traga Eu gosto de... Quando eu estou desenhando pessoas Eu gosto de focar no rosto Então, normalmente eu deixo tudo em volta Com menos detalhe do que no rosto Essa é uma coisa que eu faço Então eu vou estar falando as coisas que eu faço E o que eu quero atingir Pintando... Fazendo isso Eu gosto de adicionar bastante detalhes com lápis escuros Para causar mais traço Porque como você pode ver agora Tem... Você consegue ver o que é Mas, pelo menos na minha opinião Está um pouco, sei lá, solto Tipo, não tem muita definição aqui A aquarela está, sabe, só Trazendo a forma Por exemplo, aqui Eu construí algumas luzes Mas não é nada que, sabe Não parece acabado Pelo menos na minha opinião Então, isso que eu gosto de fazer Eu gosto de definir bastante Então eu vou contornar, provavelmente, o rosto aqui Com um lápis mais escuro Talvez um laranja escuro Eu vou passar um preto aqui no cabelo Vou definir esses negocinhos aqui Se você não sabe Essa é a referência que eu estou usando Vai estar na descrição Se você quiser No meu Pinterest Vou definir essas peninhas Que tem aqui em cima Talvez pintar... Talvez não Definitivamente Pintar Os olhos E as coisas do rosto Com uma cor mais escura Então Eu provavelmente não vou fazer muito detalhe na roupa Porque como eu falei Nossa, eu falei muito rápido Muito detalhe na roupa Porque como eu falei Eu gosto de focar Eu gosto de criar um centro Tá ligado? Então tipo Mesmo se você não estiver desenhando uma pessoa Eu recomendo você escolher um centro Pra você focar Então tipo Se você estiver desenhando um animal Talvez você queira focar Não precisa ser necessariamente no rosto Tipo Na parte da feição Tipo Se você estiver desenhando um animal Não precisa focar na cara do animal Se você quiser, por exemplo Focar no pelo Sabe? Você pode Definir realmente o pelo Ou a pelugem Pelugem? Pelagem? Eu realmente não sei Eu tô esquecendo o português Meu Deus Eu não sei se você tá Eu realmente não sei Peraí o que eu tava falando E o celular tá mexendo um pouquinho Por causa do ventilador e do vento Se você quiser focar no pelo do animal Mas você também pode focar, sei lá No rosto Na cara Porque animal não tem rosto É cara, né? Se você quiser Ou talvez na perna E se você estiver desenhando um objeto Estiver usando, tipo Iluminação com aquarela E quiser definir mais Com aves de cor Também, sabe? Objeto Eu acho que eu não focaria mais Eu não encontraria mais um negócio de foco Mas eu provavelmente defini Definaria Isso tá certo, cara Tudo que eu falo parece errado E algumas coisas provavelmente são Olha lá Você não vê que eu erro muito Porque eu só esqueço coisas Mas é Escolhe Escolhe um ponto pra você focar Foi mal É Eu demorei demais Mas é Eu não vou falar durante esse vídeo Eu vou deixar em tempo real Você segue o que eu estiver fazendo Algumas vezes talvez eu ponha alguma coisa na tela escrito Tipo Ah, aqui eu tô fazendo tal, tal, tal Mas é porque eu gosto de trabalhar em silêncio Eu acho que me deixa mais focada Quando eu começo a falar e fazer outra coisa Enquanto falando Eu fico muito confusa nas duas coisas que eu tô fazendo Falando e fazendo Viu? Isso já foi confuso Anyway Eu espero que esse vídeo te ajude em alguma coisa É Eu disse que eu não ia falar Mas eu só Eu só falei uma coisa antes Eu gosto de tirar todas as cores que eu sinto que eu vou usar no desenho E colocar as que eu não vou usar de volta no estojo Então, por exemplo Aqui eu sei Eu já sei as cores que eu vou usar Eu vou usar bastante azul, roxo, verde E tons neutros Então, marrom Talvez um preto Um tom neutro aqui em cima Porque eu também gosto de pintar cabelo preto com azul Porque eu acho que traz bastante vida E roxo também Então, eu vou usar beige Pêssego Rosa Essas são as cores que eu vou usar Então, eu vou escolher aqui dos dois estojos E deixar em cima da mesa Pra eu não precisar ficar catando, sabe? Então, só uma dica Se você quiser É, vamos lá Tchau 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 Tchau. 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 Amém. 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 Ok, agora que eu terminei de fazer os dois rostos, agora eu vou começar a fazer as coisas em volta. E como eu falei, tudo em volta eu deixo com menos detalhe do que o rosto. Então, o quanto mais longe do rosto, menos detalhe tem. Então, tipo, eu vou tentar colocar mais detalhe aqui Em volta do torso dele Enquanto menos detalhe aqui nessa parte Mas eu ainda vou cobrir, sabe? Mas, como eu falei, eu gosto de fazer isso Porque eu gosto de ter um foco Quando você olha pro desenho Eu gosto que você, sabe, tenha um foco E tudo em volta meio que só contribui Pra aquele foco Claro que você pode fazer isso, tipo Deixar o desenho todo, sabe? Bem detalhado Isso é só pessoal meu É, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Até agora Eu não sei se eu vou fazer Um, tipo, falando no final Mas, é, eu espero que Eu não sei o que será pra ser Espero que vocês estejam gostando do vídeo até agora Então, se você estiver desenhando alguma coisa Que tenha o rosto, tipo Perdão Que tenha, tipo, uma face O que eu gosto de fazer também É pegar cores do rosto E colocar em volta Das coisas que estão, tipo, em volta do rosto Então, por exemplo Aqui Como você pode ver Tem bastante tons frios Eu tava tentando fazer essa brincadeira Tipo, tons quentes aqui E daí tons frios em volta Mas você também pode adicionar tons daqui Nas coisas em volta Essa parte de cima Eu acho que eu só vou cobrir Porque os negocinhos são branco É tipo uma coroa de fiapo Então, tipo, é tudo branco Não tem muito o que fazer Então eu só vou cobrir E passar um pouco de rosa Pra, tipo, dar uma sombra É Então, tipo, eu vou cobrir Amém. 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 Eu estou bem satisfeita com o que eu fiz em volta aqui. Como eu falei, eu não quero muito detalhe. Então, pra mim, tá bom. Eu não sei porque a luz... A iluminação fica tão estranha. Na câmera, tipo, tá tudo tão escuro. Mas, tipo, em pessoa é tudo bem clarinho. Só o rosto que tá, tipo, mais forte. Mas... Falei tipo 30 vezes, foi mal Mas tudo em volta tá bem claro Mas na câmera mostra tudo escuro Meu Deus Agora eu vou colocar um pouco de cor Que tem em volta no rosto Isso ajuda bastante a balancear o seu desenho Então escolhe algumas cores que você tem em volta Por exemplo, aqui tem bastante roxo, azul As cores que eu basicamente usei pra roupa E eu vou usar elas pra sombrear um pouco o rosto Pra meio que trazer um pouco daquela cor de volta pra cá Mas é tudo bem clarinho E aí 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 Ok, então tá praticamente pronto Eu só vou adicionar meus detalhes Eu decidi adicionar algumas linhas Com caneta Só pra dar, tipo, mais estrutura Mas eu gostei do jeito que ficou Essa daqui é muito grossa Então eu peguei uma 0,05 E eu só vou passar em alguns lugares Nem vai dar pra ver direito Só pra dar mais estrutura no desenho E agora pro toque final Eu acho que eu vou cobrir em volta Com uma canetinha amarela Deixa eu só ver a cor É, eu acho que isso tá bom Eu vou mostrar com uma iluminação melhor Pra vocês conseguirem ver os tons de verdade Porque aqui tá muito ruim Eu acho que eu vou até adicionar mais sombras Com os meus marcatextos Pastéis Eu amo usar eles pra fazer sombra Porque eles são bem clarinhos Mas eles têm umas cores bem divertidas Então Deixa eu usar um pouco de roxo É, aqui eles estão escuros Porque tá tudo claro em volta Mas ainda assim fica legal Só saber onde colocar A gente tem um pouco de roxo Por favor, como eu vou falar A gente tem um pouco de roxo Porque tá tudo bem E assim, eu vou falar É, aqui eu vou mostrar Tchau. 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 Tchau.